Como prometido, até o final do ano eu vou trazer umas simpatias aqui relacionadas a caminhos abertos, ou a prosperidade, ou admiro, porque é o que todo mundo está necessitando nesse momento, para poder atravessar o ano, se Deus quiser, todo mundo bem empregado, ou pelo menos com centavos aí no bolso também, tá? Como ninguém comentou nada sobre outros vídeos de simpatia que é ver por aqui, eu vou continuar com a programação aqui interior, que está na minha cabeça. Mucuyumutumbá, coloféia, benção, oi para você que é curioso, como sempre, é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, sou o Tata Renata Sanz, se você for novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, também me segue nas redes sociais, está aqui desse lado, abaixo, tem o WhatsApp para você me chamar lá, caso você quiser ficar a par dos meus estados, só para passar o seu nome que eu salvo o seu contato lá também, tá? Não esquece do like no começo do vídeo, que me ajuda bastante no engajamento. Vamos embora começar. Espero que nessa altura do vídeo o papel e a caneta já estejam na sua mão para você anotar o que você vai precisar de material, tá? Aqui eu tenho misturado seis grãos diferentes, pode ser qualquer tipo de grão diferente. Eu tenho aqui arroz, feijão fradinho, feijão preto, milho, canjica e semente de girassol. São seis sementes, só que pode misturar tudo, porque você vai misturar isso tudo também dentro do pote, tá? Seis folhas de louro, seis moedas, seis canelas em pau, seis pedaços, tá? E um punhadinho de cravo também da Índia. Anotou tudo? Aproveita que você pegou o papel e a caneta para poder anotar o que eu estou falando e você também escreve aí no papel os seus pedidos, tá? Tudo o que você quer relacionado a dinheiro, emprego, caminho aberto, prosperidade. Não vai me pedir um amor no meio disso aqui que não vai dar certo, tá? Aí o que você vai fazer? Você bota um punhado aqui, ó, desses grãos aqui dentro. E aí você bota os seus pedidos aqui e aí completa com os grãos, tá? Vamos lá. Acho que eu não vou nem cortar, vai ficar tudo no tempo real. O pote, gente, ele pode ser de vidro, pode ser de plástico, tá? Mas que seja transparente, porque aí não tem cor nenhum que interfira em nada. Aí agora você vai pegar seis moedas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E um punhadinho de cravo da índia. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a tampa, vai tampar isso e simplesmente vai botar no lugar aí da sua casa onde ninguém mexa, tá, gente? Não deixa ninguém abrir isso, não, para poder tirar a irradiação dos pedidos que você fez, tá bom? E aí você deixa lá no cantinho. Toda vez que você olhar para o pote, eu gosto sempre de deixar num lugar onde eu passo toda hora, tipo na sala, bota do lado da televisão. Toda vez que você for ver a televisão, você vai ver o pote. E aí toda vez que você ver o pote, você mentaliza tudo aquilo que você pediu para poder fazer com que o universo e o povo cigano também, que eles ajudam bastante nessas coisas, ou seja o pai algum, ou seja o pai Oxóssi, alguém de caminho aí vai te ajudar, tá bom? Não importa para quem você vai pedir, isso aqui é um pote de prosperidade individual, independente de entidade ou orixá. Então se na hora você lembrar do orixá Oxóssi, que ele traz prosperidade, pede Oxóssi. Aí amanhã você lembrou da cigana porque você quer atrair uns clientes, você pede a cigana, não tem problema, esse pote é individual, independente de orixá ou entidade, tá? Caso você queira algum outro vídeo de fazer umas simpatias, você poste aqui embaixo nos comentários, por favor, tá bom? E também comenta alguma coisa aí, qualquer coisa que você quiser, além de que seja um coração ou um ponto de interrogação, tá? Porque aí isso me ajuda bastante no engajamento. Não esquece do like no final do vídeo, se bem que eu pedi no começo, não sei porque você não deu ainda. E também se inscreve no canal, tá ok? Segue nas redes sociais, vai subir aqui desse lado, abaixo tem o WhatsApp para você me chamar lá, caso que você é uma consulta ou simplesmente conversar comigo. Era só isso mesmo. Mucu e um mutumbá, cola fé e a benção. A gente se vê depois. A gente se vê depois.